O convênio firmado em Brasília durante a sessão plenária da Ordem vai beneficiar os mais de 850 mil advogados brasileiros. O advogado será tratado com preferência nas agências bancárias. Segundo, os advogados terão direito a juros subsidiados para equipar seus escritórios, também para obter o processo eletrônico, para se informatizar, como também o advogado poderá até mesmo construir casas, ter um benefício para casas a preço subsidiado. A UAB pode sim cuidar de causas da República e cuidar da melhoria do exercício profissional de nossos colegas. Não há qualquer incompatibilidade. O acordo entre a UAB e a Caixa Econômica Federal era reivindicação antiga da advocacia e foi discutido por vários meses. Ele cria condições diferenciadas não só de produtos aos advogados, mas também de atendimento aos escritórios. Que a gente possa agregar para os advogados mais do que produtos e serviços, mas uma condição, possamos contribuir efetivamente para que vocês tenham uma condição de atendimento diferenciada, facilitando o dia a dia dos advogados como pessoas físicas, dos escritórios de advogacia. Outra novidade que deve facilitar a vida dos advogados credenciados na ordem será o acúmulo de pontos com os quais o profissional poderá pagar sua anuidade da UAB. É o fato de que o advogado, usando esse cartão, vai obter pontuações, vai obter milhagens e poderá utilizar essas pontuações para quitar a anuidade da UAB. É possível, portanto, que o advogado brasileiro, utilizando desses benefícios, além de tê-los de forma subsidiada em relação ao que é praticado pelo mercado, também venha a quitar a sua anuidade. O empenho do diretor tesoureiro da entidade, que conduziu as negociações, foi elogiado. Ele lembrou que não haverá qualquer custo adicional nos serviços oferecidos aos advogados. Em todos os pontos constantes do convênio, há efetivamente o oferecimento de condições diferenciadas que não se conseguem diretamente no balcão da Caixa sem a existência do convênio. A questão da dispensa de certidões e reconhecimento de firma para o levantamento de Alvaraz também foi lembrado durante a assinatura do convênio. Um sistema informatizado está sendo desenvolvido para simplificar o procedimento. A Caixa tem todo o interesse em desburocratizar ao máximo esse tratamento, essa relação de pagamento. Tratar, como sempre mencionamos no AB, como menciona o presidente Marcos, os presidentes das seccionais, os conselheiros aqui presentes, tratar o advogado com o respeito que ele merece. Agora, a ordem também pleiteia que haja atendimento preferencial nas agências localizadas em fóruns e tribunais, para que não se corra o risco da perda de prazos por conta de atrasos em filas.